E estamos aqui na Arena Pernambuco para acompanhar Esporte e Mirassol. Vamos entrevistar os mais irreverentes torcedores da torcida rubro-negra e acompanhar esse jogo, o resultado. E vocês acompanham até aqui. Curta, comenta, compartilha, segue nosso canal e pega no meu... Brincadeira. Fala, meu irmão, tudo bom? Tá de boa, meu quer falar? Só uma entrevista aqui rapidinho. Alguém quer dar uma entrevista aqui? Ninguém quis dar entrevista. Tá todo mundo com a prova do Enem, ó. Acabaram de fazer prova. Estão com a prova do Enem na mão. Mostra lá. Todo mundo, ó. Pra depois olhar o gabarito, pra ver quanto foi a prova. Tu é analfabeto. Vai com Deus. Vai se fuder que chute, porra. Quem se mexer é Tricolor. Ei, Tricolor, tu vai cair, miserável. Tu não pode cair, não. Meu Deus do céu, Tricolor. Porra, vocês são rubro-negros, velho. Manda um recado aí pra Mariano Sosso. Sosso, me ajuda. Calma, calma. Ele não entende português, não, pô. Tem que ser espanhol. Olá, quem tá? Buenas tardes. É, Jôs Tricolor, se Hérton vai tomar no curso, bota o time certo pra gente, olha. Meu filho, entre com o time correto. Não fique inventando moda, não. Você também vai continuar dando moral. Mas se errar, é balão, vô. Vai vender água no metrô, viu? Vai se fuder que chute, porra. Segundo meus estudos específicos, vai chover na metade do jogo. Eu tô aqui pra vender capa de chuva, vou dizer a Léo que não segue o esporte não, que hoje é lapada e assumi a liderança. Passa aí a promoção da capa de chuva. Capa é 10, ingresso é 30, cuida pra cuidar. Sempre jogando de capa. Pois é. Galera, de repente uma chuva do caralho aqui na Arena Pernambuco. Todo mundo se protegendo e eu que não sou besta, vou me proteger também. Faz aí um tutorial de como é que se protege. Primeiro você tira do saco, aí você pega a pontinha pra não entrar ar, tá ligado, né? Aí pega assim. Tá confundindo esse tipo de coisa não, mas ela vai aqui mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que veste. Pronto, fudeu. Eu não sei fazer esse tipo de coisa não. Sou evangélico. Cadê meu braço, pê? Isso aqui é pra botar pico. É não, agora. Sua piroca não cabe aqui, deve? Não me dê mais, eu não sinto. Eu acho que tá certo. Eu acho que ficou... Eu acho que ficou... Eu acho que ela colocou certinho. Tutorial do caralho, velho. Puta, parabéns. Parabéns. DR de casal ali, ó. DR de ex. Isso aqui é pior ainda. Ali, ali, ó. Vai, bota o zoom. Por favor, editor, coloca isso no ar. Ali, ó. DR de ex-casal. Que é pior do que DR de casal. Olha o estádio, a torcida, todo mundo chegando. Casal, mas quer saber da fofoca. Não, pô, deixa eles resolverem o problema. Fala aí o que tu quer falar alguma coisa. Espontâneo. Ao vivo, entrega um conteúdo aí. O resto é pica e o resto é buraco, pô. Sosso, para de fumar. Calma, calma, calma. Ele não sabe falar português, não. Tem que ser em espanhol. Mariano Sosso, buenas noches. Para de fumar a tiche, chico. Vamos ganhar, porra. Vai se fuder, que chute, porra. Tu quer que eu fale argentino, lê? É espanhol. É espanhol, lê, lê. É espanhol, lê, lê. Dia dos namorados passou agora, mano. Ela está namorando com o mano. O cara deu um buquê que tinha duas rosas, pô. Cheio de mato. Parece que ele pegou no meio fio. O esporte ganha hoje. Eu dou um buquê de verdade para ela. Tu dá mesmo? Dou mesmo, mãe. Mas e tu filma? Eu filmo e mando para o que chute. E tu marca o que chute? Fechou. Eu vou dar um buquê cheio de rosas. Um buquê decente, né, mano? Não tem medo de morrer, não. Está com o outro já. Eu me garanto. Eu me garanto. Pode ver. Aê, Ana Júlia, volta para o pai, porra. Ana Júlia, volta para o pai. Já tomou quanto, Azul? Por enquanto já vai nove doses. Só, né? Só. De leve. De leve. Se ganhar, mais nove. E está bonzinho, né? Graças a Deus. Nem parece que tomou. A chuva boa, de Deus. Aí baixa, né? A lavar a alma. Com certeza. Se ganhar... Mais doze doses. Será que pode chegar a comer em casa? Tranquilo. Daquele jeito, né? Com 55 anos, tenho. Tomando todas. Todas. O que você achou do esporte nesse primeiro tempo? Uma merda. Pode melhorar muito? Pode melhorar muito. Meu Deus do céu, Chianca. Melhorar. Beber-se hoje. Vou me ressar, caralho. De ontem, né? Se cada cachaça que tu tomou ontem fosse gol do esporte, o esporte ganhava de quanto? Uns 30 a 0. Aí o esporte vai ganhar? Não. Vai ganhar, não? Com esse futebolzinho. E a vida amorosa, como é que está? De maior ou pior. Puta que pariu. Está igual o esporte, é? Quer dizer, o esporte não está tão ruim também, não, né? A tua está ruim? Não, a minha está pior do que a situação do esporte. Olha, esse vídeo vai para o YouTube. Tu não quer fazer a tua propaganda, não? Propaganda de quem? Tu quer arrumar um rubro negro, um tricolor, um alvirubro. Não, não. Eu estou melhor a salvo. Homem, tem o que oferecer? Nada. Tá bom. Vai se fudar que jute, porra! Vamos comemorar junto se for gol. Se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser. Calma que vai ser gol. Não me olha o da foda, porra. Esse juiz está roubando, viu? Esse juiz está roubando. O que é isso, meu irmão? Tá com a bandeirinha aí, é? Manda um alô para o Kixute TV. Kixute TV, novo canal no YouTube. Canal merda da miséria. Corta. Isso aí é concorrente. Concorrente, por isso que ele está assim. Lamentável. Era máximo um gol agora. Falta! Porra! Júlio ladrão do caralho. Manda Kixute. Tomar no cu, porra. Kixute é tricolor, caralho. Manda ele se fuder. Vai se fudar, Kixute, porra! Aqui é Betvip, porra! É nóis. Diz a tua pergunta que eu respondo. Pode ser. O Sport está ruim? Porra, mas não ganhou ainda, mas não fez um gol ainda. Tem que ganhar um. E um golzinho. Um golzinho. Olha, se cada copo de cerveja que tu tomasse, se fosse um gol do Sport, estava quantos jogos? Puxa! 15 a 0, 15 a 0. Não, 15 a 0 não. Estava 8, 8, 8 a 0. 8 a 0 o Kixute. Tu só bebeu esse aqui ou bebeu esse esse e vim pra cá? Não, bebi antes e vim pra cá. Mas já vim calibrado, né? Já vim calibrado. Não foi porque aqui é caro, né? Grita gol aí! Grita gol! O Leão! Leão! Porra! Acaba-se o juiz, pelo amor de Deus! Ele deu escanteio, pelo amor de Deus! Mentira, porra! Essa bola não saiu, não! Porra! Fim de jogo. Esporte. 1 a 0 no Mirasol. Esporte de volta pro G4. Mais três. Infelizmente, time ruim do caralho! Pegaram a minha bunda, porra! Casar! 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 A lua devem cor! É mesmo não usar! Esporte! 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 Leão! 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 Repetindo! Negócio! Parção! Eu sou o time que recebe campeão! Leão! Ganhamos! Ganhamos! Mais um jogo! Só felicidade! Esporte! Só alegria! Como assim, um hoje? Um aos quatro! Pelos três pontos valeu, né? Oxe! Valeu pro 3CV, mas vai pro três pontos! E saiu o vídeo aí no YouTube! Oi? Encerra o vídeo em clima de São João no YouTube! Vamos lá, galera, curtir, comentar, compartilhar! Uma hora dessas! Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube! Quixu TV! Quixu TV! Quixu TV! Quixu TV! Quixu TV! Quixu TV! Esporte ganhou! Tá valendo tudo! Quixu TV! Aaaaaaaaaaa! Olha o que os jogadores e os torcedores tão falando para ti! Entra com o Fabrício, irmão! E é nesse clima de descontração, felicidade, que a gente encerra hoje Mais um vídeo, esporte 1, mira só o zero Não adianta secar o esporte, como diz os torcedores Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal E aguarda aí a cobertura do próximo jogo, valeu!